Olá, veja os principais destaques da Tribuna de Minas desta sexta-feira, 8 de novembro. Saque imediato do FGTS para nascidos em abril e maio começa nesta sexta-feira. Juiz de Fora é pioneira em criar núcleo de atendimento à mulher na OAB. O motorista fica preso em Ribanceira após acidente na estrada União Indústria. E a realização de cirurgias continua suspensa no Hospital João Penido. Outras questões envolvendo o hospital também foram parte da mobilização realizada nesta quinta-feira. O juiz forano Arthur Riso, nadador do esporte, participa neste sábado da Travessia 14 Bis, uma maratona aquática de 24 quilômetros em águas abertas. E Juiz de Fora tem seis espetáculos de teatro neste fim de semana. Confira a programação. Estas e outras notícias estão no site da Tribuna e no Jornal Impresso, amanhã nas bancas.